Freno Más e Pantamu no amor, pra se apaixonar Touguinha CDs, o moral de Alagoinhas Quando te vi me apaixonei É com você que eu vou ficar Essa magia do amor Me faz feliz, me faz sonhar Fica comigo, meu amor Minha vida é te amar Nos seus braços eu quero ficar E quando eu me sinto só Tocar no rádio uma canção Falando de um grande amor Deixa eu sentir essa emoção Fica comigo, meu amor Minha vida é te amar Nos seus braços eu quero ficar Minha vida é te amar Nos seus braços eu quero ficar Música Fica comigo, meu amor Fica comigo, meu amor Minha vida é te amar Nos seus braços eu quero ficar Minha vida é te amar Nos seus braços eu quero ficar Música 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 Meu amor Ainda é seu Sempre lhe pertencer Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Esse amor É Ode e o seu Meu amor Meu amor Sempre lhe pertencer Esse amor Que me leva à loucura Me faz sonhar Enlouquecer Você É Minha vida é meu ser Ai, ai, ai Vem me dar prazer Meu amor É Ode e o seu Esse amor Sempre lhe pertencer Música Meu amor Ainda é seu Sempre lhe pertencer Sempre lhe pertencer Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Meu amor É Ode e o seu Meu amor Sempre lhe pertencer Esse amor Que me leva à loucura Me faz sonhar Enlouquecer Enlouquecer Você É Minha vida é meu ser Ai, ai, ai Vem me dar prazer Meu amor É Ode e o seu Meu amor Sempre lhe pertencer Meu amor Sempre lhe pertencer Meu amor É Ode e o seu Mas amor Sempre lhe pertencer Chama Chama Maira Música Música Johnny, você me olhou Agora minha amiga acredita, acreditei em amor, a mulher está Até você aparecer do nada e arrancar minha cachaça Com seu beijo de batom, até você aparecer do nada E quem diria que não tá, agora até tirei meu som E quem me viu, se visse hoje não acreditaria Que o cachaceiro virou homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu, se visse hoje não acreditaria Troquei o bar, agora é só sua venderia Só eu e ela quem diria, aqui o cachaceiro virou homem de família Até você aparecer do nada e arrancar minha cachaça Com seu beijo de batom, até você aparecer do nada E quem diria que não tá, agora até tirei meu som E quem me viu, se visse hoje não acreditaria Que o cachaceiro virou homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu, se visse hoje não acreditaria Troquei o bar, agora é só sua venderia Só eu e ela quem diria, aqui o cachaceiro virou homem de família E quem me viu, se visse hoje não acreditaria Que o cachaceiro virou homem de família Só eu e ela quem diria, aqui o cachaceiro virou homem de família Troquei o bar, agora é só sua venderia Só eu e ela quem diria, aqui o cachaceiro virou homem de família É, já tá ficando chato, né? A injeção de saco, pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto você tá indo, eu tô voltando E tô nesse caminho, eu sei de cor Se eu não me engano, agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me doer, se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta, já passou Quando olhar pra trás, já fui embora E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano, agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me doer, se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta, já passou Quando olhar pra trás, já fui embora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta, já passou Quando olhar pra trás, já fui embora Vai deixar, já fui embora Eu tava certo, de que o amor era pros outros, não era pra mim Um cara esperto, sentado no meu canto, eu vivi assim Entre uma boca e outra, uma dose e outra, tô na madrugada Nessa vida louca, nem passou pela cabeça eu me apaixonar Eu me esbarrei no seu olhar, tropecei no seu pé, descolei no teu rosto, toquei minha língua Foi na ponta do queixo, me acertou de jeito, olha eu na sua vida Pensa, explica, como é que a gente fica Eu me esbarrei no teu olhar, tropecei no seu pé, descolei no teu rosto, toquei minha língua Foi na ponta do queixo, me acertou de jeito, olha eu na sua vida Pensa, explica, como é que a gente fica Como é que a gente fica? Entre uma boca e outra, uma dose e outra Tô na madrugada, nessa vida louca Nem passou pela cabeça eu me apaixonar Eu me esbarrei no seu olhar Tropecei no seu pé, de colei no teu rosto, eu queimei a língua Foi na ponta do queixo, me acertou de jeito, olha eu na sua vida Pensa, explica, como é que a gente fica Eu me esbarrei no teu olhar Tropecei no seu pé, de colei no teu rosto, eu queimei a língua Foi na ponta do queixo, me acertou de jeito, olha eu na sua vida Pensa, explica, como é que a gente fica Eu me esbarrei no seu olhar Tropecei no seu pé, escolei no teu rosto, toquei minha língua Foi na ponta do queixo, me acertou de jeito, olhei eu na sua vida Pensa, explica, como é que a gente fica Eu me esbarrei no teu olhar Tropecei no seu pé, escolei no teu rosto, toquei minha língua Foi na ponta do queixo, me acertou de jeito, olhei eu na sua vida Pensa, explica, como é que a gente fica Como é que a gente fica? Sem você pra pegar no meu pé e ficar me prendendo Perdendo mais, te amando menos Meus pares na vida, continuo assim vou me vendo E hoje eu posso dizer que esqueci você Que me livrei daquele amor Hoje eu posso dizer que sou outro rapaz E você nem um pingo de falta me faz Eu tô feliz, tô renovado Pra beijar estou livre, mas pro amor tô bloqueado Sem compromisso, despreocupado Só curtindo, vendo o máximo o som do meu carro Bebendo mais, te amando menos Sem você pra pegar no meu pé e ficar me prendendo Bebendo mais, te amando menos Meus pares na vida, continuo assim vou me vendo Bebendo mais, te amando menos Sem você pra pegar no meu pé e ficar me prendendo Bebendo mais, te amando menos Meus pares na vida, continuo assim vou me vendo E hoje eu posso dizer que esqueci você Que me livrei daquele amor Hoje eu posso dizer que sou outro rapaz E você nem um pingo de falta me faz Eu tô feliz, tô renovado Pra beijar estou livre, mas pro amor tô bloqueado Sem compromisso, despreocupado Só curtindo, vendo o máximo o som do meu carro Bebendo mais, te amando menos Sem você pra pegar no meu pé e ficar me prendendo Bebendo mais, te amando menos Pelos pares na vida, continuo assim vou me vendo Bebendo mais, te amando menos Sem você pra pegar no meu pé e ficar me prendendo Bebendo mais, te amando menos Pelos pares na vida, continuo assim vou me vendo Bebendo mais, te amando menos Sem você pra pegar no meu pé e ficar me prendendo Bebendo mais, te amando menos Pelos pares da vida, continuo assim, tô vivendo Vendendo mais, te amando menos Sem você pra pegar no meu pé e ficar me prendendo Vendendo mais, te amando menos Pelos pares da vida, continuo assim, vou vivendo Chama a magnata, chama a magnata É por isso que eu digo Quem tem com quem me pague, não me deve nada Ei, coração largado! Arrocha, arrocha, chama pra beber, né? Breno Max e Vandambu Sozinho no quarto Desesperado, louco, sem você Por que que me deixou aqui sozinho Sem teu amor, sem teu carinho? Já é madrugada O telefone não tocou e nem me estraiz mandou Pro meu celular Vou tá correndo pros meus braços Vem me amar Meu coração está chonado, chonado, chonado por você Me liga, preciso de ver Meu coração está chonado, chonado, chonado por você Sua falta vai me enlouquecer Meu coração está chonado, chonado, chonado por você Me liga, preciso de ver Meu coração está chonado, chonado, chonado por você Sua falta vai me enlouquecer Sozinho no quarto Desesperado, louco, sem você Por que que me deixou aqui sozinho Sem teu amor, sem teu carinho Já é madrugada O telefone não tocou e nem meu site mandou Pro meu celular Volta correndo pros meus braços Vem me amar Meu coração está chonado, chonado, chonado por você Me liga, preciso de ver Meu coração está chonado, chonado, chonado por você Sua falta vai me enlouquecer Meu coração está chonado, chonado, chonado por você Me liga, preciso de ver Meu coração está chonado, chonado, chonado por você Sua falta vai me enlouquecer 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 Ei, coração está chonado, chonado por você Ei, coração está chonado, chonado por você Tô apaixonado por você Nem sei como foi acontecer Eu era o dono do meu coração Agora tô comendo em sua mão Tô apaixonado por você Estou contando as horas pra te ver O telefone é longe até demais Agora todo dia eu quero mais Fui me entregando, te amando, me enganando Quero um caso a mais A mais Amanhã eu te esqueço Viro tudo pelo avesso E depois vai, vai Vai ser uma transa, um programa Depois cansa, um programa E depois cansa logo, chega ao fim Enfim Fui pegar seu nome, anotar o telefone E acabou por aqui Tô apaixonado por você Nem sei como foi acontecer Eu era o dono do meu coração Agora tô comendo em sua mão Tô apaixonado por você Estou contando as horas pra te ver O telefone é longe até demais Agora todo dia eu quero mais Fui me entregando, te amando, me enganando Quero um caso a mais A mais Amanhã eu te esqueço Viro tudo pelo avesso E depois vai, vai Vai ser uma transa, um programa Depois cansa logo, chega ao fim Enfim Fui pegar seu nome, anotar o telefone E acabou por aqui Tô apaixonado por você Nem sei como foi acontecer Eu era o dono do meu coração Agora tô comendo em sua mão Agora tô comendo em sua mão Tô apaixonado por você Estou contando as horas pra te ver O telefone é longe até demais Agora todo dia eu quero mais Tô apaixonado por você Nem sei como foi acontecer 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 Eu era o dono do meu coração Agora tô comendo em sua mão Tô apaixonado por você Estou contando as horas pra te ver Meu telefone é longe até demais Agora todo dia Agora todo dia eu quero mais Amar é falso, amor Engola o choro, embora eu não vou Vê se aprende agora, dá valor Matar a sede de fazer amor, amor Agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arruma a minha mala e tô caindo fora Você nem percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Só queria um pouco de carinho Fica tranquila, amor, eu tô fingindo Amar é falso, amor Engola o choro, embora eu não vou Vê se aprende agora, dá valor Matar a sede de fazer amor, amor A mala é falso, amor Engola o choro, embora eu não vou Vê se aprende agora, dá valor Matar a sede de fazer amor, amor É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arruma a minha mala e tô caindo fora Arruma a minha mala e tô caindo fora Você nem percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila, amor, eu tô fingindo A mala é falso, amor Engola o choro, embora eu não vou Vê se aprende agora, dá valor Matar a sede de fazer amor, amor A mala é falso, amor A mala é falso, amor Engola o choro, embora eu não vou Vê se aprende agora, dá valor Matar a sede de fazer amor, amor A mala é falso, amor Engola o choro, embora eu não vou Vê se aprende agora, dá valor Matar a sede de fazer amor, amor A mala é falso, amor Engola o choro, embora eu não vou Vê se aprende agora, dá valor Matar a sede de fazer amor, amor Chora largado, chama magnato Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se está pensando isso, por favor Não se ilude Eu só quero uma noite de amor Foi sua porta fecha Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até fechou o mar A lua até fechou o mar Pra não ficar de vela Os quatro pedidos de amor Eu, você, o Mariela Eu, você, o Mariela Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se está pensando isso, por favor Não se ilude Eu só quero uma noite de amor Umas outras, só mais uma que passou Mas foi sua porta fecha Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até fechou o mar Pra não ficar de vela Os quatro pedidos de amor Eu, você, o Mariela 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 Não me fazia Eu, você, o Mariela Eu, eu, o Mariela Eu, você, o Mariela Eu, você, o Mariela Touquinha CDs, o Moral de Alagoinhas. Pensando bem, tô achando que ela nem vem. Eu só tenho essa lota de cem, tudo que eu tinha pra gastar com ela. Alô, frentista, esse cem conto eu vou gastar com algo. Me tira da reserva, põe só dez no carro. Os outros noventa, deixa eu beber até ela aparecer. Alô, frentista, esse cem conto eu vou gastar com algo. Me tira da reserva, põe só dez no carro. Os outros noventa, deixa eu beber até ela aparecer. Alô, frentista, esse cem conto eu vou gastar com algo. Me tira da reserva, põe só dez no carro. Alô, frentista, esse cem conto eu vou gastar com algo. Me tira da reserva, põe só dez no carro. Os outros noventa, deixa eu beber até ela aparecer. Alô, frentista. Alô, frentista. Que pena que acabou. E meu coração chorou. Que pena que acabou. Ainda não tive coragem de arrumar a cama que a gente fez amor pela última vez. E o cheiro está entre os nossos lençóis e na memória tá gravado o cheiro debaixo do cobertor. Que a gente fez amor. Será que você ainda pensa em mim? Será que nossa história teve fim? Quero ouvir de você. Eu preciso saber, independente da sua decisão, quero falar do fundo do meu coração. Que valeu a pena, tudo que a gente viveu. Que pena que acabou. E meu coração chorou. Que pena que acabou. Mas saí desse amor. Será que você ainda pensa em mim? Será que nossa história teve fim? Quero ouvir de você. Eu preciso saber, independente da sua decisão, quero falar do fundo do meu coração. Que valeu a pena, tudo que a gente viveu. Que pena que acabou. Que pena que acabou. E meu coração chorou. Que pena que acabou. Que pena que acabou. E meu coração chorou Que pena que acabou Mas ainda existe amor Breno Matos e Banda Puro Amor Pra se apaixonar Desse jeito que eu ando Eu não sei se aguento mais uma semana A saudade é tanta E no meio da noite o corpo reclama A falta de você A falta de você Tô jogado no canto Tô bebendo do jeito que eu nunca bebi A saudade do dia Quando eu olho a última fotografia Eu ligo pra você Eu ligo pra você Tô gritando socorro Meu único pedido Aquele amor gostoso Faz de novo comigo Quero sentir teu cheiro Ver seu corpo zoar Então atende o celular Tô gritando socorro Meu único pedido Aquele amor gostoso Mas de novo comigo Quero sentir teu cheiro Ver seu corpo zoar Então atende o celular Desse jeito que eu ando Eu não sei se aguento mais uma semana A saudade é tanta E no meio da noite o corpo reclama A falta de você A falta de você Tô jogado no canto Tô bebendo do jeito que eu nunca bebi A saudade do dia Quando eu olho a última fotografia Eu ligo pra você Eu ligo pra você Eu ligo pra você Tô gritando socorro Meu único pedido Aquele amor gostoso Faz de novo comigo Quero sentir teu cheiro Ver seu corpo zoar Então atende o celular Tô gritando socorro Meu único pedido Aquele amor gostoso Faz de novo comigo Quero sentir teu cheiro Ver seu corpo zoar Então atende o celular Tô gritando socorro Meu único pedido Aquele amor gostoso Faz de novo comigo Quero sentir teu cheiro Ver seu corpo zoar Então atende o celular Tô gritando socorro Meu único pedido Aquele amor gostoso Faz de novo comigo Quero sentir teu cheiro Ver seu corpo zoar Então atende o celular Coração largado Acreditei no seu amor Te dei de bandeja Minha vida Agora vem dizendo Que acabou Me fazendo chorar Na despedida Eu não consigo entender Por que você Quer ir embora Quer me apagar Da sua história Vejo o que vai fazer Pra não se arrepender E tem com quem me pague Não me deve nada Não me deve nada Um dia você vai comer Na minha mão Eu sei que lá na frente Vai quebrar a cara Aí não posso fazer nada Cuidado do seu coração Eu não consigo entender Por que você Quer ir embora Quer me apagar Da sua história Veja o que vai fazer Pra não se arrepender Pra não se arrepender Quem tem com quem me pague Não me deve nada Não me deve nada Um dia você vai comer Na minha mão Eu sei que lá na frente Vai quebrar a cara Aí não posso fazer nada Cuidado do seu coração Quem tem com quem me pague Quem tem com quem me pague Não me deve nada Não me deve nada Não me deve nada Um dia você vai comer Na minha mão Eu sei que lá na frente Vai quebrar a cara Ai não posso fazer nada Ai não posso fazer nada Cuidado do seu coração Ai não posso fazer nada Cuidado do seu coração Pergunte ao dono do bar Quem é louco por ela Só fala o que eu quiser Quem bebe e chora por ela Eu aposto A minha vida e tudo que tenho juntado Como não tem um cara mais apaixonado Que não esquece de você em nenhum segundo Eu duvido Alguém te amado Tanto que eu te amo Na solidão É seu nome que chamo Você virou minha cabeça E meu juízo Ela não vem Fico bebendo Garçom me servindo Coração doendo Eu guardo na mesa Grito o nome dela Afogado em tristeza Pergunte ao dono do bar Quem sofre por ela Quem vira noite sem ela Quem morre de amor por ela Pergunte ao dono do bar Quem é louco por ela Só fala o nome dela Quem bebe e chora por ela Eu aposto A minha vida e tudo que tenho juntado Como não tem um cara mais apaixonado Que não esquece de você em nenhum segundo Eu duvido Alguém te amado Tanto que eu te amo Na solidão É seu nome que chamo Você virou minha cabeça E meu juízo Ela não vem Fico bebendo Garçom me servindo Coração doendo Eu guardo na mesa Eu guardo na mesa Grito o nome dela Afogado em tristeza Pergunte ao dono do bar Quem sofre por ela Quem vira noite sem ela Quem morre de amor por ela Pergunte ao dono do bar Quem é louco por ela Só fala o nome dela Quem bebe e chora por ela Quem morre de amor por ela Não sei se estou culpado, se sou errado de ser quem eu sou Talvez ninguém me entende, eu estou carente e precisando de amor Ninguém me faz um carinho, me sinto sozinho, peso na solidão Preciso de alguém para amar e me libertar dessa prisão Por isso eu prometo princesa, vai ser uma beleza se você quiser Eu vou te dar muito beijo, matar seu desejo de fazer mulher Por isso eu prometo princesa, vai ser uma beleza se você quiser Eu vou te dar muito beijo, matar seu desejo de fazer mulher Me desculpa porque eu sou doida sim, é que eu te amo mais do que a mim mesmo Eu sou doida sim, doido maluco por você Eu sou doida sim, doido e querendo lhe ter Por isso eu prometo princesa, vai ser uma beleza se você quiser Eu vou te dar muito beijo, matar seu desejo de fazer mulher Por isso eu prometo princesa, vai ser uma beleza se você quiser Eu vou te dar muito beijo, matar seu desejo de fazer mulher Me desculpa porque eu sou doida sim, é que eu te amo mais do que a mim mesmo Eu sou doida sim, doido maluco por você Eu sou doida sim, doido e querendo lhe ter Oh 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 Amém.